Fala rapaziada, geração gamer na parada e chegando com mais um experimento pro canal A final da Copa do Brasil de 2022 é entre Flamengo e Corinthians E hoje a gente vai tentar reverter um placar histórico Vamos comandar o time do Corinthians e iniciaremos perdendo pro poderoso Flamengo por 50 a 0 E teremos a quase impossível tarefa de reverter esse placar pra cima do timaço que o Flamengo tem Mas será que é possível reverter um placar de 50 a 0 de Flamengo vs Corinthians? Comenta aí embaixo o que vocês acham, detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho E vem comigo pra mais um experimento alucinante E nesse momento o Gabigol acaba de completar 50 a 0 pro Flamengo E é claro, a gente tá no maior tempo possível aqui no PES 2021 e no nível mais fácil O experimento começa nesse instante Comenta aí mais quanto vocês acham que vai ser o placar e se a gente vai conseguir ou não essa virada Não podemos fazer nenhuma alteração assim como o time do Flamengo A gente só pode modificar os caras e vamos meter o Fábio Santos e o Fagner como meias pela esquerda e direita E nada de lateral Zagueiro a gente só tem dois porque o jogo não permite ter menos que isso Também já estamos deixando no ataque total, primeira bola com o Yuri Alberto Um dos candidatos a artilheiro desse jogo Tá bem aí o Roger Guedes, tocou no Yuri Alberto, saiu de cara, cara com o Santos Volta no Roger Guedes, 52 Zagueirão Gil toca ela no Renato Augusto, 53 Bola pro Adson, vai sair na cara do Santos, tem jogador pedindo Zagueirão Gil, dominou, tocou no Yuri Alberto, apareceu o Adson, vamos Adson Dentro E bola esticada no Yuri Alberto, vamos fazer o quinto, tá do lado o Adson, ele perdeu Ah véi, para mano Balbuena dominou, Gil pediu, olha os dois zagueiros, Felipe Luiz tirou e o Gil perdeu Balbuena enfiada de bola no Adson, dominou, olhou, tocou dentro Vai receber o Roger Guedes, sai cara a cara com o Santos, toca pro meio do Queiroz Se não fosse gol seria a pênalti Yuri Alberto com ela, deu tapa ali no Roger Guedes, outro toque e pênalti Agora sim pênalti E o Cássio pediu pra bater, vem aí o capitão do Corinthians, ele e o goleiro Santos Cavou ela no travessão, mano Cavadinha no travessa, volta Adson A gente deu muito mole, perdeu aquele pênalti, mas agora não perde Ah cara, o Adson não dá, véi, ele chuta muito mal, aí a gente tem que pôr outro cara ali Se liga no Fabio Santos, Fabio Santos tocou Roger Guedes, 57 Yuri Alberto tocou no Fabio Santos, de frente pro crime Agora, Fabio Santos Apareceu o Renato Augusto dominando e guardando Yuri Alberto prepara bate-golaço do Yuri 50 a 10 hein cara, ele pede pra galera vir junto, pra Fiel apoiar, a gente vai sim virar essa parada Fabio Santos recebeu, já olhou o Roger Guedes, gol aberto Fausto Vera, lançamento nas costas, Fabio Santos Tá aí o Yuri Alberto, tenta o giro, girou, bateu, colocado Yuri Alberto, bola enfiada no Fabio Santos, dominou, batendo Bola tocada no Duque Heróis, ele avança, ele chega, Davi Luiz olhou, mas o toque é pro Roger Guedes Tá aí o Fabio Santos, tá na área, o Fagner e o Yuri Alberto, que defesa do Santos Yuri Alberto, que bola dele pro Roger Guedes, vamos Roger Guedes, cavou essa dentro Roger Guedes vem de novo, tocou no Duque Heróis, 50 a 17 Aí o zagueirão Gil tocou no Duque Heróis, ele avança, o Roger Guedes tá sozinho Agora a gente embalou, molecada 6 minutos de acréscimo, cara, é muito tempo devido ao tanto de gol que aconteceu na primeira etapa Aí a gente não vai perder, Yuri Alberto Bola tocada no Yuri, já manda de primeira no Roger Guedes Desce o Corinthians, é agora hein, é agora o vigésimo, vai Roger Guedes, vai Roger Guedes Dominou, olhou, caixa 50 minutos, daqui a pouco a gente pode fazer o vigésimo primeiro, vai Duque Heróis Vem Roger Guedes, toma aí, caixa Quem sabe mais um gol ainda hein, seria top o vigésimo segundo Aí a gente vem forte pro segundo tempo pra acreditar nessa virada Aí o Duque Heróis, tranquilo, toca, Fabio Santos, dominou, olhou, perdeu Eu não acredito que ele perdeu esse gol E acabou o primeiro tempo hein cara, 50-21 é fato que a gente teria que ter ao menos 25 pra empatar aí no segundo tempo Porém mano, aí a gente já iniciou lá com 16 minutos se eu não me engano Já que a gente levou um tempo pra fazer os 50 gols contra pro Flamengo Então ainda tamo no páreo Fábio Santos tomou a bola do Davi Luiz e botou lá dentro Primeiro gol do segundo tempo Renato Augusto, cacetada de longe, golaço Aí vem Yuri Alberto, outro golaço Fábio Santos, dominou, guardou, é caixa Que embalada a gente deu no segundo tempo 25, a metade já foi E olha o Yuri Alberto, já viu o Fábio Santos Dentro é do Corinthians Olha o Roger Redes, esperou o Duque Heróis na trave Aí a gente perdeu o embalo Tem Duque Heróis tocando no Yuri Alberto Bola na rede Yuri Alberto experimenta e bota lá dentro Yuri toca no Duque Heróis Duque Heróis perde o gol Balbuena com ela, já toca Renato Augusto 29, olha o Corinthians Será que ainda dá tempo, molecada? Duque Heróis toca atrás Balbuena e Yuri Alberto de frente Não foi gol Yuri Alberto bateu, guardou 30º Adson chegou, já olhou e faz e me abraça Duque Heróis bola pro garoto Adson agora aparecendo novamente no ataque Ele perde, ele chuta muito mal o Adson Yuri Alberto, mostra como é que faz Yuri Alberto Yuri no Renato Augusto E na rede Duque Heróis invade a área Toca Roger Guedes Tá anulado, hein Primeiro gol que a gente marca E o bandeirinha dá impedimento do Roger Guedes E olha só, cara Um pouquinho à frente, realmente Aí o Duque Heróis na cara do gol Gol Yuri Alberto vem chegando Olhou, caprichou, perdeu Fagner Vem pra fazer 35 Aí o Renato Augusto Bola com Gil Vamos que vamos Yuri Alberto Caprichi Yuri Caprichi Yuri Chegou, vem burdoada nela Ah, 36 Será que dá, mano? Duque Heróis Do minuto Tocou Olha o garoto Olha o garoto Adson Olhou pra área Roger Guedes 37 Duque Heróis Já tá o Fagner Na cara do Santos Yuri Alberto Toca no Duque Heróis Devolve no Yuri Que tabela Aí o Yuri Deu tapa no Duque Heróis Santos defende Primeiro gol em cobrança Descanteio Quem sabe Bola pro Gil Ele não faz O Santos defende Renato Augusto Aí o Duque Heróis Pro Balbuena Olha onde tá o zagueirão Pra fazer 40 Faltam 10 gols Renato Augusto Já viu o Yuri Sozinho Dominou Chegou Tocou Duque Heróis Duque Heróis 41 Yuri Aí tem passagem Dudu Duque Heróis Na cara do goleiro Vai fazer O Santos Não deixa O Adson Marca Falta pouco Falta pouco Duque Heróis Na cara do goleiro Tocou Pro Roger Guedes Faltam 7 Agora Descanteio Renato Augusto Na bola Levantou Fausto Vera Pra fora Aí o Adson Já dominou Cavou essa No Duque Heróis Dominou Vai fazer Fez 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 Faltam 6 Gol Roger Guedes Duque Heróis Tá artilheiro Nessa reta final Agora ele toca Pro Adson Caixa 45 Só 5 Pra empatar E o Roberto Tem passagem Do Adson Posição legal dele Olhou pra área Roger Guedes Ah Errou o cruzamento A gente deu uma parada Agora mano Tá um clima Estranho O time tá um bom Tempinho ali Sem fazer gol E faltam 5 E também faltam 4 Pro fim da partida É contra o Cronômetro Essa reta final Vamos cruzar Pra ganhar tempo Ah mano Pelo amor de Deus E o Roberto Bota a velocidade Esticou ela No Adson Vamos Vamos Corinthians Adson No Roger Guedes Faltam 4 Pro empate E 1 minuto E pouco Pro fim Do jogo Mais os acréscimos Júri Alberto Pode experimentar Tem o Roger Guedes Chamou É a tabelinha É agora Júri 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 Alberto 6 minutos Já crescemos Pra gente virar Esse jogo E faltam 3 Pro empate E o 2 É lançado Pra fazer 48 Júri Alberto Carrega essa Júri Vem 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 Defendeu O rebote É teu de novo Defendeu Vai entrar Entrou 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 Na bacia das almas Falta um único Gol Pro empate 4 minutos Menos de 4 Pro fim Do jogo É agora É agora Caprichado Subeteu Essa Renato Augusto Ídolo Corintiano Na cara Dos santos Empatamos Empatamos Caraca Moleque Falta um gol Um gol E falta 2 minutos Pro jogo Acabar E o Júri Vai recebendo Essa marcação Tá ali A cara Bateu Nossa Olha só O Duque Heróis Atrapalhou O nosso lance O juiz Tá dando falta De ataque Eu tô apertando Pra tocar Ali O maluco Não toca Bola tá lá No Gab Vai acabar O jogo Mano O Fábio Santos Somou Fábio Santos No Fausto Vera Vamos Duque Heróis Duque Heróis Dominou Essa Tá com a bola Tocou no Júri Perdeu o Júri Mas a gente recupera Ali com o Fagner E vai ter outra Descida E agora Capricha Capricha Adson Posição legal Do Adson Posição legal Vai chegando O Júri pediu É bola Pro zagueiro O Gil 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 O impossível Aconteceu Com os acréscimos Já estourados É gol Do Corinthians 51 a 50 Eita O Improvável O Improvável Corinthians Ele marcou Ele marcou Ele marcou 13 gols E deu 9 assistências E olha o Adson Adson 4 7 assistências Roger Guedes Marcou 12 gols Ficou O vice-artilheiro Renato Augusto Só 2 assistências E 6 gols E aí mano Tá o resto Dos outros jogadores Tamo junto sempre E até a próxima Até a próxima